Olá, pessoas. Bem-vindo a mais um tutorial de rig. Nesse rig da Renata, ele é bem bacana porque eu faço cabelo também. Então a gente vai ver um pouco de botar cabelo. E eu utilizo o rig completo com o facial também. Pra quem não consegue botar o Rigify, eu tenho outros vídeos que eu ensino a botar o Rigify. Só perguntar aí nos comentários que eu deixo nos comentários outros rigs como ativar o Rigify. Mas é só vir aqui no Edit, Preferences, Add-ons e procurar lá pro Rigify. Bom, vamos ver como é que eu fiz esse aqui então. A primeira coisa que eu fiz foi dar o nosso Shift-A e criar o Human Meta-Hig. Tem aqui no Add também, né? Pode vir em Egg e dar o Create Armature Human Meta-Hig. O Human Meta-Hig, vocês viram que ele veio pequenininho. Pelo visto minha Renata é gigante, né? Normalmente tem o personagem do tamanho corretinho aqui já, né? Quase do mesmo tamanho do que o esqueleto. É melhor aumentar do que diminuir, né? Na verdade. Então, tenho o Scale aqui, ó. Botão S, né? De escala. Minha escala aumentou ali, ó. Um, dois, dois, sete. Depois a gente pode arrumar isso. Quando eu dou o Scale, pessoal, a primeira coisa que eu tento ver é os ombros aqui do meu personagem, né? Se tá batendo com os ombros lá. E depois eu vejo também essa área aqui, se ela tá batendo legal, ó. O resto daí eu vou colocar no lugar, né? Dependendo de onde está corretinho. Mas esses são os que eu mais me preocupo. Principalmente esse ombro quando eu tô dando o Scale. Uma coisa que eu não mostrei nesse vídeo que é, pessoas, quando a gente cria o esqueleto... Aparece o spawn aqui correndo aqui, né? Que é as propriedades do esqueleto. Eu posso vir em Viewport Display e ativar o In Front. Que daí sempre aparece o esqueleto na frente da minha Mesh, né? A minha Mesh tá dentro... O meu esqueleto tá dentro da minha Mesh, né? Mas ela tá aparecendo sempre na frente. Por que isso aqui tá ligado? Bom, beleza. Tô dando o Scale ainda, normal, ó. Apertei o botão 1 pra ver bem de frente a pessoa. E vou ajustar o meu pé agora de um dos lados, tá? Uma das coisas também que tem que ativar é que no botão N aqui, ó... No nosso Tool, tem que ativar o X Axe Mirror. Ali, ó. Eu ativei ele. Então, apertei o botão G e depois o botão X pra mexer só no eixo X, ó. Porque esse aqui tá no chão já, né? Tá certinho no chão, ó. Então, G e X. Mexe pro lado. Adiciona ali. Vou levar meu joelho pra onde eu deveria bater o joelho. Esse aqui é bem importante, ó, pessoas. Eu tento mover os três pra baixo ao mesmo tempo. E pra mover, eu aperto o G e o Z. Depois, ó. G e Z e movo pra baixo, ó. Essa parte aqui, né, não importa muito bem até onde tá. Mas é bom que as pernas tenham... Sejam no lugar de se mexer realmente da perna aqui, né? Eu segurei os dois ao mesmo tempo aqui, ó, né? Selecionei um, segurei o Shift, selecionei o outro, ó. E mexi um pouquinho pro lado pra ficar mais centralizado, ó. Isso aqui é importante, ó, pessoas. Sempre quando a gente for fazer o esqueleto, é muito importante que tenha essa curvatura aqui pra frente, ó. Porque quando a gente criar lá o Rig mesmo, né? Dar o Generate Rig, ele usa essa configuração aqui. Tanto nos dedos, quanto aqui, quanto na coluna, qualquer coisa, né? Ele usa essa verificação, né? De qual ângulo que tá aqui pra saber se ele mexe a perna pra trás ou por lado ou pra frente. Pode fazer o esqueleto mexer pra qualquer lado, né? Bem estranho assim, bem diferente. Não é um fixo, por assim dizer. Aqui é onde eu vou mexer o meu pé, realmente, aqui, né? Onde gira o pé, ó. E essa parte eu não preciso tirar ali de baixo, né? Só puxar um pouquinho pra trás, que é onde gira meu pé pra cima e pra baixo. Esse bom, né? O deleter aqui, pessoas... Não preciso deletar, tá? Quem for fazer só pras coisas não precisam deletar, mas é que eu tava tentando criar um Rig pra Engines, então não preciso desse osso aqui. O osso do meu peito eu levei ele mais pra frente, ó. Levei ele mais pra frente, deixei aqui onde deveria estar o peito e diminui ele um pouco até. Pegando só o ponto da frente, ó. Mexendo. Não precisa ser tão grande, né? Só queria que ele pegasse essa área aqui, ó. A coluna aqui, pessoas, é bom que não tirem ela do centro, tá? O X dela tem que estar sempre no zero lá. Se vocês forem olhar aqui em Item, o X tem que estar no zero, então cuidado quando mexer ela sem querer aqui. Beleza! Fiz seleção de braço aqui, pessoas, peguei a minha mão e vou mover ela com o meu botão G mesmo, ó. Vou mover com o botão G, movo de novo pra frente e botar meu cotovelo depois no lugar, né? Eu começo pela mão que ajeito ela e depois ajeito o cotovelo onde deveria estar. Essa parte aqui, pessoas, a minha Renata ela é um pouco mais alta, né? Normalmente os personagens vão ser um pouco mais baixinho aqui, mas como ela tem esse casaco, ela ficou bem grandona, né? Essa área. Então eu levantei um pouco aqui a clavícula dela pra ela saber que tinha que pegar essa área junto aqui, né? Sozinha. Levei eles um pouquinho mais pro lado aqui, que não vai importar muito, né? Pessoas, importa mesmo é aonde rotaciona o braço aqui, ó. Onde é que o braço dela vai rotacionar, né? Isso que é importante. Eu olhei de cima ali, ó, e joguei um pouquinho mais pra trás, a clavícula tava bem pra frente, né? O centro tá no centro, bonitinho, ó. Cuidado pra não tirar do eixo zero, isso que eu tava mostrando aqui, né? Então sempre quando eu vou mexer essa coluna, eu tento olhar numa visão bem de lado aqui, né? No meu right, ó. Versão no 3. Pra mexer ela só pra frente ou pra trás, né? Se eu precisar mexer nela. Acho que aqui tá bom a Renata, na verdade. Bom, vamos começar então aqui o rosto, ó, pessoas. O rosto do personagem. Eu peguei todo ele, vocês viram que eu selecionei todo ele, ó, até a cabeça mesmo, ó. E puxei pra trás, né? A Renata é bem diferente, ó. Então eu escalonei também, a S de escala. E aqui no meu pescoço, agora eu joguei um pouquinho pra trás. Vocês viram que eu tentei mover esse osso um pouquinho pra trás e ele mexeu só um, né? Então, segurei o shift e cliquei de novo porque ele selecionou de fora e a bolinha lá de dentro. Ou faz modo seleção, né? Pra selecionar os dois e move os dois juntos ao mesmo tempo. É bom não tirar um em cima do outro aqui. Beleza, eu vou ajeitar aqui o rosto dela agora, ó. Eu peguei tudo, né? Do rosto. Mexi um pouquinho mais pra baixo, né? Que ele é um pouquinho mais pra baixo. E rotacionei com o botão R, ó. Rotacionei porque a minha Renata parece ser mais assim, né? Mais feidinha do que o rosto normal. A moral do rosto aqui, pessoas, é que ele tem que tá bem à frente realmente, né? Ele pega a malha em si. Então, ele é uma das únicas coisas que a gente não vai colocar dentro do nosso personagem. A gente vai começar, ó. Eu tirei o in front pra mostrar. A gente vai tentar colocar sempre bem nas pontas aqui, ó. Pra ele saber que parte da malha ele deve pegar, né? Então, vamos ver aqui, ó. Eu liguei o imãzinho aqui, ó. Pessoas, da face, né? Pra face. Porque quando eu clico ele já vai tentar grudar na face. Então, vai ser um pouco mais fácil às vezes, ó. Cliquei no botão que eu quero, né? No osso que eu quero. Botei o mouse pra cá, apertei o G, ó. Ele já grudou aqui porque eu tô com o imãzinho grudado na moda face, né? Então, tenta ajustar na face aqui, ó. Esses dois aqui de frente, ó. Botão G. Esse aqui. Botão G. Esse aqui são três, ó. Pessoas, o modo seleção pega os três ao mesmo tempo. Não pode perder um só. Então, boca agora é só ir ajeitando isso realmente, né? Tentando colocar ali no formato que tem a minha boca. Minha boca tem esse formatinho. Tentando ajustar ali. Essa parte de dentro tem que tomar cuidado ali que é a língua e os dentes, tá, pessoas? Os outros ossos ali que tem. A parte lateral bem mais na lateral aqui da Renata, né? Ela era um pouco maior. O nariz. Tem essa parte mais de baixo aí, ó. Eu desliguei agora, pessoas. Desliguei aqui porque eu tô olhando de lado, né? Então, eu não quero que ele grude aqui do lado. Eu quero que ele continue no centro. Então, cuidado no ligar e desligar isso aqui. Então, eu peguei a parte do nariz que tá mais pra cima, ó. E botei onde ela deveria estar aqui, né? Nessa minha parte aqui da Renata, ó. Tô ajustando. É só ajuste mesmo, ó. Quando eu tiro um sem querer do lugar sozinho. Modo seleção. Vou tentar ajustar como é o meu personagem, né? Essa área aqui que faz mais ou menos parte de baixo do olho aqui, ó. E essa área aqui que faz parte de cima do olho. Eu vou ter que ajustar bem mais, né? Porque como o Rigfy é um padrão humano normal, né? Não é um padrão humano anime. Eu vou ter que ajustar isso pro tamanho do meu olho ali, né? Então, vou mover aqui, ó, pessoas. Move os dois ao mesmo tempo, ó. Cuidado, ó. Faz modo seleção e move os dois ao mesmo tempo. Ali os três. Esse aqui vai ter que ir mais pra trás, né? Ir mais pro lado. Mais pra trás também. Aqui é meio difícil de ver, né, pessoas. Eu só tô fazendo porque eu tô meio acostumado. Mas depois eu revejo se tá tudo certinho no local, né? Ó. Aqui é meio estranho de olhar assim, né? Essa parte aqui, ó, pessoas. Ela serve pra essa área em cima do olho. Se eu não me engano, tá? Mas eu vou utilizar ela de sobrancelha. Então, eu já tenho a sobrancelha lá. Eu vou utilizar ela como sobrancelha. Eu poderia fazer um novo até aí. Talvez até o Shift D nela poderia acontecer, né? Eu não tentei, sinceramente. Selecionei as três e vou botar como se fosse a minha sobrancelha lá, ó. Liguei de novo o imazinho, ó. Só jogando ela pra cima da minha sobrancelha. Ó. Eu desliguei o In Front aqui, ó. Agora eu liguei de novo. E o meu olho, eu vou tentar jogar ele em volta. O que tem que tomar cuidado, pessoas, é que... Cuidado o começo aqui, ó. Essa é lacrimal. E essa parte é o fim do olho aqui, né? Da onde ele se junta. Então, esses dois aqui, ó. Tem que tomar cuidado onde vocês colocam. Tem que ser certinho. E não dá pra fazer, pelo menos, não até a 2.8 ali, né? Até um pouquinho antigamente. Não dava pra... Subdividir o olho. Ele não entendia no The Rigify, tá? Então, não dá pra colocar mais. Eu gostaria de ter colocado mais detalhes, às vezes, né? Ah, não. Quero mais coisinha. Não funcionou. Então, vamos utilizar o que a gente tem aqui mesmo, ó. Só tenho que ajustar o tamanho do meu olho, ó. Lacrimal com lacrimal. Fim com fim. Porque é essa área que vai fechar o olho, né? Esses dois que o olho vai fechar, realmente, quando a gente criar lá o... O que que faz? Eu tô tentando ajustar o máximo possível aqui dentro do meu olho ali, ó. E esse do centro mesmo é meu olho realmente pra sustar, tá? Esse aqui o mais difícil, no meu caso, é saber... Qual o centro, realmente, que tá meu olho, né? Porque qualquer coisa que ele esteja mais pra frente, mais pra trás, mais pro lado ou mais pro outro... O olho vai rotacionar erradamente, né? O que dá pra fazer é... Eu não fiz, então, eu só vou explicar. Dá pra clicar nesse olho e procurar o centro dele, né? Onde é que é o centro. E depois dizer pra esse daqui pegar aquele centro. Mas... Eu não fiz, então, só falando, é meio difícil, né? Esse aqui eu tenho um problema até. Eu faço ele e depois, se eu não me engano, eu refaço um pouquinho na hora de dar o skin lá, né? Dar o... Os modificadores. Eu acho que eu tenho que colocar ele em outra posição, além de se de atachar mesmo assim. A minha orelha aqui é na orelha, né? Eu tenho que botar ali, ó. Também, né? Só ajeitar aqui o tamanho, ó. Dar uma escala nela, dar uma rotacionada. E tentar ajeitar ela o máximo possível. Então tá ficando assim por enquanto, ó. Com ele desligado, né? Ó, esses daqui eu poderia puxar um pouco mais pra frente, ó. E aquele ali também, ó. Não tá batendo bem, né? Posso agitar um pouquinho mais, ó. Esse mais pra trás e aquele ali mais no ladinho, ó. Esse aqui é... Esse aqui é onde pega o maxilar mesmo, ó. Então tem que ser o maxilar dela lá, ó. É o abrir a boca aqui, ó. Esse aqui tem que vir mais pra cá e eu acho que ir lá um pouquinho mais pro lado. Esses aqui, ó, pessoas... Esse daqui é dente, ó. Esse de cima é dente também. E esses três aqui são língua, tá? Eu não... Acho que eu não coloquei ainda nesse vídeo como colocar eles. Mas é isso. Fiquei entendente ali. É só dizer, ah, um é de um, outro é de outro. É que lá é língua, né? Não tem muito mistério. Não deletem nada aqui por enquanto, tá? Se vocês não quiserem utilizar algo depois, deletem após, né? Meu olho tava virado pro lado ali, né? Eu devia ter feito alguma coisa, ó. Tem que resetar ele. Eu fiz um lado, deletei do outro, né? E botei o mirror, obviamente, né? Pra ficar os dois lados iguais. E apliquei o mirror depois. Beleza, tá indo bem até agora. Falta colocar os dedos agora no local, né? O rosto ali já tá bonitinho. Dá mais ou menos aquilo. Os dedos agora, pessoas, eu tento só botar pra dentro da mão, né? A princípio, ó. O dedão ali dentro do... O dedão, né? E esses dedos aqui são um pouquinho mais chatos, né? De colocar eles no local. Pelo visto, eu fiz na mão aqui mesmo, colocando eles dentro. Liguei o wireframe aqui pra saber, né? Até onde deveria ir meus dedos, né? Onde é que é a curvatura do dedo da Renata que eu fiz. Então, nesse caso, pessoas, eu acho que eu fui fazendo na mão mesmo, ó. Eu fui tentando colocar eles pra dentro do osso, né? O que dá pra fazer é ligar essa opção do imã. Em vez de faces, a gente tem a opção de... Dentro ali, né? Envelop, sei lá... Volume... Não me lembro o nome direitinho. Então, daria pra ligar também. Nesse caso, eu fui colocando mesmo o dedo como eu queria. O que eu tenho que tomar cuidado aqui, pessoas, que depois eu refaço até, né? É que os dedos é que nem a perna. Ele tem que ter uma leve curvatura pra dizer pra onde é que ele deve dobrar. Então, aqui eu tô colocando e depois a primeira coisa que eu faço é ver se isso deu certo, né? Porque eu nunca tenho bem noção se deu certo ou não o osso dos dedos aqui. Então, eles tem que ter uma leve curvaturazinha pra dizer pra onde eles estão dobrando, tá? Não importa muito se eles estão rotacionados assim ou não. Não importa pra onde eles estão... Se ele tá mais pra cima ou pra baixo. Não faz muito sentido, mas é assim que o Blender gosta. Vou dar uma levantadinha aqui. Aparece ok. Bota a mão no local, né? Também tem que ajustar. E parece que tá tudo ok até agora. Salvar, né? Sempre bom salvar antes de dar o Generate Rig. Vou vir aqui... Na... Eu vou começar a botar o cabelo agora do personagem, pessoas. Então, vou vir no meu carinha correndo, ó. E na última opção dele tem o tal de Rigify Button. O Rigify Button me deixa colocar várias coisas, na verdade, né? Vários tipos de ossos aqui, ó. Eu vou pegar o Basic Cop Chain. Que é um osso que já vem com três ossos, né? Uma sequência de ossos. E quando eu dou o Rigify, ele cria em volta um controle bem legalzinho já. Bem fácil de clicar, né? Eu não gosto dele. Ele vai ser o meu cabelo, né? Eu joguei ele pra cima lá com o botão G e rotacionei com o botão R, ó. E depois eu vou ajustar dentro da minha cabeça lá o que eu quero. Esse primeiro vai ser o meu lateral, pelo visto, né? Esse meu cabelo lateral aqui, ó. Eu tenho que ajustar ele lá. E eu posso fazer só de um lado que o outro lado vai ser simetria também, ó. Uma das coisas que a pessoa... Quando eu tenho um osso grande, eu posso subdividir ele, né? Eu posso selecionar ele... O botão direito tem o subdivide, ó. Então eu posso clicar em subdivide e ele quebra em dois o meu osso. Esse aqui também, ó. Subdivide, então... Quebrei o osso ali mais vezes, ó. Ficou com cinco. Outra coisa que a gente tem que fazer é trocar o nome, né? Então, aqui nos ossos, a gente pode trocar o nome deles. Então, o primeiro nome aqui... Eu vou dar o nome de... O importante aqui, pessoas, é que ele tem que ter o ponto L, tá? O ponto 01 depois é porque vai ser uma sequência, né? Então, ponto 01, ponto 02, ponto 03. O ponto L significa que ele é da esquerda. Então, se eu tô falando do lado esquerdo, né? Eu tô falando do left. Tem que ter o ponto L aqui porque depois, quando eu selecionar ele, se apertar com o botão direito e dar o Symmetrize, ele vai ver aqui que esse lado é o L e vai puxar pro outro lado lá com o mesmo nome, só que ponto R. Então, é importante, ó. Eu copiei, né? Ctrl C. Vou ir pra esse. Ctrl V. Só bota o último número lá, né? Três. Quatro. Cinco. Selecionei todos segurando o botão L aqui, ó. Pessoas, como eu já tinha um selecionado, apertei o botão L em cima, ó. Ele selecionou todo mundo. Apertei o botão direito e vou dar o tal de Symmetrize, ó. Já fiz lá do meu outro lado. E se eu clicar nele, ó, ele tem o ponto R ali, já bonitinho, ó. Bem simples, né? Bem fácil de fazer. Só tem que saber essas coisinhas. Selecionei de novo esses meus ossos aqui, né? Com o botão L e dei o Shift D agora pra duplicar eles, né? Eu não preciso ficar colocando toda hora lá um novo, ó. Então eu dei um Shift D e dupliquei eles. E agora eu vou fazer a parte trás do meu cabelo aqui, ó. Só ajustar, né? Quem eu quero ou onde eu quero aqui, ó. Ah, eu quero que esse já não fique pra cá, não. Só tô botando eles lá pra dentro do meu cabelo, realmente. Dividi mais uma vez ali aquela parte do cabelo, né? E ele já fez do outro lado lá pra mim também, né? Porque eu dei o Shift D de um lado, já com a simetria, ó. Agora eu coloquei mais um Base Cop Chain aqui, pessoas. Porque o de trás, né? O bem de trás, ó. Eu não queria que ele fosse duplicado. Então botei um que já nasce no meio ali e só tô jogando ele lá pra cima, né? Bonitinho, ó. Pra ser um bem no centro, né? Vocês viram que ele tá bem no centro lá, ó. Botei mais um Cop Chain e eu vou fazer agora a franja aqui, ó. Então boto pra franja também tem cabelo, né? Tem que mudar os nomes, né? O de trás lá eu vou botar o Hair Back .01 e vou indo pros outros. 02, 03, 04, 05. Vou fazer isso também pros da frente, né? Tem que botar o nome, ó. Ele não tava bem na frente aqui, né? Bem ajustadinho. Só vou ajustar melhor. E na frente eu vou fazer três vezes ele aqui, pessoas, também. Vou dar mais um pontinho aqui, né? Ó, dividi mais uma vez ele ali pra ficar melhorzinho. E eu vou criar mais um pra essa lateral aqui da frente e outro pro outro lado também. Vou dar o nome aqui, né? Hair Front .01, 02, 03, 04. Vou pegar ele com o botão L e vou dar o Shift D, ó. Agora, ó. Vou dar uma rotacionadinha. Boto um pouquinho pro lado. De novo o Shift D e agora pro outro lado, né? Não precisei nem dizer pra ele que era um do lado e do outro, porque esse aqui não precisa ser simétrico realmente, né? A franja não é simétrica lá também. Pra finalizar, eu vou selecionar a ponta de cada um deles, ó. Selecionei a da frente. Vou selecionando todas as pontas aqui, ó. Todas as pontas. E por último, eu vou segurar o Shift, ó. Estou segurando o Shift, ó. E vou selecionar esse grande aqui, ó, da cabeça, né? Que é a nossa cabeça, ó. Então, o que eu vou dar agora é o botão Ctrl P, que é o Make Parent, ó. O Make Parent, na verdade, eu vou botar pra ser o Keep Office. Então, ele vai criar uma linhazinha, ó. Criar uma linhazinha. O que que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara aqui é o pai de todos aqueles lá. Então, quando esse cara se mexer, eles vão se mexer lá também, mesmo não tendo uma ligação direta, né? Não tendo um osso ligando ali direto, ó. Isso é importante, né? Fazer. Se não, quando eu mexer a cabeça, o cabelo vai ficar parado, né? Não faz sentido. Beleza, pessoas. Acho que temos o nosso completo, né? Tá tudo bonito, ó. Tá tudo pra dentro da minha boneca. Tem ali a orelha, tudo. O que eu vou fazer agora é dar o Rig 5 e ver se funciona, né? Salvar de novo. Sempre bom salvar, né? Vou selecionar meu esqueleto aqui, ó, pessoas. E a minha escala, ó, tá toda errada, né? Ela tá em 3 aqui, ó. Eu vou dar o Ctrl A, que é aplicar informações, né? Então eu vou dar o Ctrl A e dar o Alt Transform. Porque, na verdade, tá certo aqui, né? O 0, 0, 0. Eu vou botar tudo. Eu podia botar só a escala que tá errada, né? Posso dar o Alt Transform, ó. Tá tudo de volta. Eu tava sem querer com a animação ligada lá, ó. Pessoas, cuidado com isso aqui. Dá erro às vezes, ó. Vou até dar um delete aqui e fazer de novo. Eu até deletei aqui também, ó, nos animations. Só pra não ter certeza que não vai dar erro de nada. Beleza. Agora que tá tudo certo, a gente vai dar o Generate Rig. Aqui embaixo, ó. No modo Object Mode com os ossos adicionados vai aparecer esse botão aqui, ó. Generate Rig. Por incrível que pareça, o meu deu correto de primeiro, ó. Apareceu todos os meus ossos, ó. Bem certinho. Até os ossos aqui do cabelo, tudo, ó. Tão aparecendo ali. Tá tudo no lugar. Tem meus dedos. Tem esse osso que normalmente, às vezes, aparece na cabeça. Tá tudo correto. O que eu vou ver agora, ó, é meus dedos, né? A primeira coisa que eu digo que eu sempre vou ver é meus dedos, ó. E eles tão virando pro lado lá, ó. Tá errado, né? Talvez eles tão indo pra lá, ó. Alguns. E outros não. Outros tão certos. Então esses dois tão bem errados, ó. Esse aqui tava correto, tá? Meu dedão até não precisa se preocupar tanto, né? Esse tava correto. Então o que eu vou fazer agora, pessoas, é... Deletar, né? Deletar esse Rig, ó. Sai dele, né? Sai do modo de objeto, deleta. Volta pro meu Meta Rig aqui, né? Eu liguei ele de novo, ó. Vou entrar no modo de edição, botão Tab, né? E eu vou tentar dar aquele ajustezinho, ó. Só vou pegar o osso e jogar ele um pouquinho pra cima, ó. Joga um pouquinho pra cima, joga um pouquinho pra cima. Joga um pouquinho pra cima, joga um pouquinho pra cima. Saiu do modo de edição e vou ver de novo se agora deu certo. Vou dar um Generate de novo. E agora eu olho aqui, ó. Se tá correto, ó. Parece já bem melhor, né? Tá se mexendo de uma forma, mas esse aqui ainda não. Esse não, mais outro sim. Então eu vou dar letra de novo, entra no modo de edição e faz de novo, né? Mais um pouquinho mais pra cima. Se eu puro, quero que esteja reto e deixa pra cima. Não importa se não ficar dentro da malha corretinha que a pessoa está. Tem que ficar certo é mais aonde ele vai rotacionar, né? Mas ficar dentro realmente não importa tanto. Acho que agora sim, ó, né? Dá pra ver aqui, pelo visto, que já tá melhor, ó. Já que tu chegou até aqui, eu criei um PicPay Assinaturas. Lá, com apenas um real, tu vai poder contribuir com o meu canal. E ainda, eu vou ter o teu e-mail pra te convidar pra um grupo do Discord. Nesse grupo, tu pode tirar as dúvidas que tem do Blender. Pra quem apoiar com 25 reais, eu ainda vou disponibilizar alguns dos arquivos que são feitos nos tutoriais. Vocês terão os pontos blend dos projetos. Procurem no PicPay por Felipe Tir. Deixei um link de acesso na descrição. Acessem lá. Então aqui já deu pra ver que ficou bem melhor, pessoas. E... É aqui que termina realmente, né? No próximo vídeo, a gente vai ver agora como que faz pra... O esqueleto fazer, mover a nossa malha, né? Como é que a gente faz pra o weight painting lá do cabelo ficar bonitinho. O olho também, tentar o máximo possível, né? Pra ficar bonito. Espero que tenham entendido como colocar aqui, pelo menos. E como colocar mais coisas, né? No nosso rigify. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!